Centro de Treinamento Esportivo da UFMG O esporte em Minas Gerais vai ganhar um grande incentivo com a construção do moderno Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, realizado por meio de uma parceria do Governo de Minas Gerais e a Universidade Federal de Minas Gerais. Um lugar onde a ciência e tecnologia se unem para transformar Minas em um importante polo esportivo, com projeção nacional e internacional. Uma estrutura completa para atletas de alto rendimento e para a pesquisa do esporte. O Centro de Treinamento Esportivo fará parte do Complexo de Esportes, Recreação e de Lazer da Pampulha, em terreno da UFMG, próximo ao Mineirão e Mineirinho. Seu projeto foi criado pela Escola de Arquitetura, a partir de requisitos técnicos da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. O Parque Aquático conta com uma piscina de estrutura única no Brasil. Suas bordas móveis permitem a utilização da piscina por diferentes modalidades, atendendo a todos os requisitos técnicos exigidos pelas Federações Esportivas Internacionais. Uma equipe multidisciplinar de profissionais de educação física, enfermagem, fisioterapia, medicina, nutrição e odontologia acompanharão o planejamento e execução dos treinamentos, bem como a recuperação dos atletas. Professores e alunos da UFMG também prestarão atendimento aos atletas, contribuindo para o aprimoramento do treinamento, bem como do ensino, pesquisa e extensão da universidade. A pista de atletismo terá revestimento sintético e estará equipada para provas olímpicas e paralímpicas de campo e de pista. A pista será uma das únicas do Brasil com certificação máxima da IAAF, Entidade Internacional de Atletismo. O pavilhão esportivo terá um amplo espaço contando com duas quadras poliesportivas para a prática de diversas modalidades esportivas, incluindo o vôlei, o basquete, o futsal, o handball, o judô, o taekwondo e uma área específica para a ginástica artística e rítmica. A acessibilidade e a preocupação com o meio ambiente também estão presentes nos 94 mil metros quadrados do centro de treinamento, com ações como a captação de águas da chuva e a utilização de energia solar. Prepare-se para treinar e vencer. No centro de treinamento esportivo da UFMG, Minas mostra toda a sua garra. Centro de Treinamento Esportivo de Minas Gerais Uma parceria entre o Governo de Minas e a Universidade Federal de Minas Gerais.